Os bombeiros visitaram mais de 100 lojas em três ruas nos arredores do mercado municipal. O objetivo da campanha Fique Legal é orientar os empresários sobre a necessidade de ter os itens de combate a incêndio dentro dos estabelecimentos. Trata-se de uma operação que está sendo desenvolvida no estado inteiro. Os seus objetivos são primordialmente orientar os comerciantes, empresários, prestadores de serviços sobre a importância dos aspectos da segurança contra incêndio e pânico nos locais e nos estabelecimentos onde eles trabalham, onde desenvolvem a sua atividade econômica. Os locais que estão sendo visitados pelos nossos militares não serão penalizados em caso de um eventual descumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico, mas sim orientados. Nesta loja, os bombeiros não encontraram extintores, sinalização de saída nem iluminação de emergência. O vendedor disse que o dono da empresa já providenciou um projeto que está sendo feito. Para mim é exagerado certo, primeiro vem notificar o pessoal para depois, eles foram que vão estar voltando para estar olhando. Aí fizeram um excelente trabalho. Enquanto isso, vocês estão preparando o projeto, estão preparando aí. No início de agosto, 31 lojas do mercado municipal tiveram as atividades suspensas depois que houve uma denúncia no Ministério Público de irregularidades nas empresas. Algumas chegaram a ficar três dias fechadas. Depois disso, foi feita uma negociação e os lojistas se comprometeram a fazer as adaptações. Com a campanha de hoje, os bombeiros querem evitar que os empresários sejam pegos de surpresa em uma próxima fiscalização. Não serão emitidas notificações, não serão emitidas sanções como prevê o regulamento atual. Serão, sim, repassadas dicas de como utilizar os meios preventivos que porventura existam nas edificações. Panfletos com orientações sobre os procedimentos para regularizar essas edificações junto ao corpo de bombeiros. E dentro dessa ótica, a ideia é criar realmente uma cultura de prevenção. Não entender a atividade preventiva como mais uma exigência para o funcionamento das empresas.